Olá, o ViuViu quer falar do curso de servidor remoto, você vai aprender a criar do zero, pegar o seu computador, não importa o sistema operacional, e vai aprender a fazer com que ele se torne um servidor. Via código de programação, linha após linha, através do Visual Studio mais a Unity, você vai aprender a fazer com que o seu computador pessoal se torne um servidor, não importa para o tipo de jogo, não importa se para RTS, MMO ou FPS, independe, o fato é que você vai fazer com que ele se torne um servidor, não só para que haja conexão cliente, servidor, mas que você crie salas para os jogadores, os players possam estar jogando, não importa o gênero do game, o gênero do jogo. O professor Jair vai estar explanando com vocês linha após linha, tutoria, vai haver, ou seja, cobrado em parte do professor, suporte 24 horas, você não vai ser largado as moscas, então isso é importante frisar, tem como atualização do curso dentro da necessidade técnica e real, o fato é que o curso é bastante abrangente e com ele você vai estar aí conseguindo fazer que, poxa vida, múltiplos jogos possam estar aí se conectando na sua máquina. Vai frisar também que o curso é único e gênero no Brasil, tá ok? Não vem em contato conosco, Skype, Meio, Facebook, WhatsApp e aquele canal no Jau. Muito obrigado pelo seu tempo, foi um prazer enorme ter compartilhado um pouco de conhecimento com você.